Informativo São Tomé Notícias, oferecimento, pousada arco-íris, tradição, charme e qualidade, a melhor pousada da cidade, Noel Supermercados, sempre pensando em você, pousada Reino dos Magos, viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras, churrascaria Clube Pesqueiro Fazenda Boa Vista, Aliens Palace Hotel, aqui você é o nosso convidado especial, editora Magia das Letras, valorizando cultura e talento, o Alquimista Restaurante, sua casa em São Tomé das Letras. Agora quem utiliza a estrada de terra de São Tomé das Letras, já pode perceber melhorias no local. Desde o início da semana, o maquinário da prefeitura está fazendo cascalhamento na estrada rural. A ação tem como objetivo tornar o percurso por essas estradas mais seguro para os motoristas que utilizam a via. O trecho inicial de 3,5 km deve ser concluído ainda na próxima semana, já que o movimento no local deve aumentar com a tradicional festa de agosto que começa dia 16. A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.